No meu trabalho de produtor de disco da gravadora Copacabana, eu tive muitas emoções, muita alegria. Eu produzi um disco do grupo Os Atuais. Os Atuais, o Eduardo Pino, meu compadre Renio Oliveira. Mas eu estava preocupado antes de começar a gravação. Aí chegamos no estúdio da ESAEC. Mas, nossa senhora, foi uma alegria, uma emoção, durante os dois, três dias que a gente gravou, que eles vieram muito certinho, ensaiado, tudo certinho, os vocais, os arranjos, eles mesmos tocando. A nota 10 para os Atuais foi uma maravilha. Foi uma das produções muito relaxadas, assim, para a gente. Foi uma alegria. Outro grupo que eu também produzi foi Terceira Dimensão. Outra turma maravilhosa. Naquele tempo, o Cláudio Dalsin, que agora tem a banda Oro. O Cláudio Dalsin fazia parte do Terceira Dimensão. O Cláudio Dalsin, no estúdio, crescia uma maravilha. Era um gigante. Trazia os arranjos, tudo, na ponta da guitarra dele. E cantava, e era compostor da maioria das músicas. Também foram momentos descontralitos, beleza, terceira dimensão, gente boa. Produzi também o México Brás, lá de Santa Catarina, em Nova Estrela. O México Brás, um detalhe interessante. Esse disco não era para a Copacabana, era para a Continental. Mas o Ayrton dos Anjos, que era o produtor, me convidou e disse Bruno, faz esse disco para nós, porque eu não entendo de música alemã. E essa banda aí, nós vamos lançar, México Brás. Você faz para mim? Faz, parceiro. Aí começou uma gravação. E tarde o Ayrton passou lá para dar uma olhada. A turma boa também. Aí o Ayrton disse assim, eu tenho uma música que eu gostaria muito se fosse gravada por uma banda. Será que eles pegariam para gravar? Aí eu chamei um dos diretores lá. Olha o Ayrton, que é o produtor da Continental. Ele tem uma ideia de uma música. Vocês não tirariam uma das vocês e botariam essa música? Claro, claro. Hoje de noite, quando a gente foi para o hotel, a gente ensaia amanhã e já te traz ela prontinha. Então, a música era Paloma. E essa música foi o sucesso do disco, por incrível que pareça. O México Brás gravou essa música e começou a tocar em tudo que é rádio. Deu um status muito especial para a banda, que começou a trabalhar muito mais do que trabalhava, valorizou o cachê deles com essa música. Interessante, Lu. Aí, se quiser saber, dê um adentro. E aí, se quiser saber... Um abraço aí, outro cara que eu produzi com muita alegria, foi o nosso saudoso Moraizinho, grande Moraizinho, nossa, companheirão, eu conheci o Moraizinho tocando gaita para o Zandarengo, tocava era gaita no Zandarengo o Moraizinho, tocamos juntos lá em Caxias do Sul, para o Abelino Cardoso lá, e aí depois o Moraizinho começou a cantar, cantou, gravou o Gosca de Fora, foi um grande sucesso, e aí veio para a Copacabana e eu fiquei encarregado de gravar o disco dele, produzi mais de um disco, e tive a felicidade de produzir a grande música dele, Panela Velha, Panela Velha, quando escutei digo essa e eu estou. Estou de namoro com uma moça solterona, a bonitona que será minha patroa, os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa, ela é madura, já tem mais de trinta anos, mas para mim o que importa é a pessoa, não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa, não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa. Aí na hora da introdução o Albino Manique fazia a introdução, mas o Moraizinho era meio chato para as introduções, ele gostaria, ele não deixava fazer muito difícil, faz uma introdução meia fácil que é para mim poder tocar depois. E o Albino fazia uma, não, essa aqui está muito complicada, essa aqui está, o Albino, mas poxa, que cara chato. E foi até que acertaram, e essa, nos dois se acertarem ficou boa. E foi um grande sucesso, Sérgio Reis regravou, e muita gente, até hoje, Panela Velha, onde canta é sucesso. O Moraizinho me deu muita alegria e deixou muita saudade, Moraizinho. Estou de namoro com a moça solterona, a bonitona que será minha patroa, Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de trinta anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa. Menina nova é muito bom, mas mete medo, não tem segredo, eu vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de trinta, Sendo distinta, a gente era, ela perdoa. Vale o capricho, pode ser de qualquer raça, Ser africana, italiana ou alemoa. Não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa. Mas Panela Nova também fere, companheiros. A nossa vida começa aos quarenta anos, Nascem os planos para o futuro da pessoa. Quem casa cedo logo fica separado, Porque a vida de casado às vezes enjoa. Dona de casa tem que ser mulher madura, Porque ao contrário os problemas se amuntou. Não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa. Pra mim trocar uma Panela Velha é só por duas Panelas Novas. Vou me casar pra ganhar o seu carinho, Viver sozinho a gente desacursoa. E um gaúcho sem mulher não vale nada, É que nem peixe viver fora da lagoa. Tô resolvido, vou contrariar meus parentes, Aquela gente que vive falando à toa. Não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa.